Alô, alô pessoal do YouTube, tudo certinho por aí? Mais uma vez aqui, né? Em pleno domingo de carnaval para a gente falar sobre o astral da semana. Já se inscreveu no meu canal? Cuidado, hein? Não pode entrar sem se inscrever. Que coisas misteriosas e perigosas acontecem com você. Claro que eu estou brincando, tá? Não se esqueça de dar o seu like também, tá? Tá bom? Então vamos lá. Lua minguante no céu, favorável para tratamento de saúde e também de beleza. Na quinta-feira, dia 15, começa a lua nova, que é muito boa para se livrar de energias negativas. Sendo assim, mentalize coisas boas e reze para o seu anjo da guarda. No domingo 18, o sol e mercúrio entram em peixes, prometendo ativar a intuição e também a imaginação. Agora, confira o seu horóscopo. Criatividade em alta vai trazer novas ideias ligadas à carreira. Cuidado ao discutir com parente. No amor, os astros protegem a paquera e também a vida a dois. Números, aproveite. Sorte 17, 21 e 37. Touro, conte com os colegas touro para bater metas no trabalho e tenha também mais atenção ao lidar com o dinheiro dos outros, hein? No amor, paquera deve rolar como alguém da turma e o romance vai esquentar a relação a dois. Números, 9, 12 e 23. Alô, gêmeos. Aproveite o seu sexto sentido, gêmeos, e busque reconhecimento no trabalho. Bom momento para fazer contato com gente de outra cidade. Mais atenção à saúde, hein? No amor, festeje sonhos realizados com o seu par. E os números? 38, 46 e 18. Câncer, aposte na intuição para resolver as finanças e conte também com o apoio da família. E no amor, câncer? Alguém misterioso vai despertar o seu interesse. Na vida a dois, fuja da rotina na cama. Os números são 21, 25 e 42. Leão, alô, leão. Semana que pode trazer mudança no ambiente profissional. Com responsabilidade, você vai conseguir vencer imprevistos. No amor, o romance tem tudo para ficar mais gostoso, né? Se você der mais atenção ao seu par. Os números são 6, 12 e 22. E virgem, promessa de sorte para quem trabalha com o público, mas cuidado lá ao lidar com herança ou pensão, tá bom? Apoie seus familiares. Bom astral no amor. E se estiver só, a atração física pode agitar seu coração, hein, virgem? Para jogar, 26, 50 e 52. Alô, libra, libra. Saberá resolver as pendências do emprego, mas cautela ao assumir muitos compromissos. Procure administrar os conflitos familiares com bom humor, libra. No amor, é hora de turbinar o romance com surpresas, hein? E os números? 7, 26 e 46. Escorpião, olha, escorpião, se quiser crescer na profissão e melhorar sua situação financeira, vá em busca de novas informações. Envolvimento familiar vai estar muito forte. No amor, um parente pode ajudar na paquera e se está distante da pessoa amada, haja com mais cumplicidade. Os números? 2, 43 e 35. E agora é com você, Sagitário. Não vai faltar energia para solucionar assuntos de trabalho e para pensar também em novos projetos, tá? No amor, boa hora para se declarar. Na vida 2, controle a ansiedade. Os números? 12, 26 e 34. E agora é Capricórnio. Olha aí, Capricórnio. Semana indicada para você rever os seus gastos, hein? Familiares vão exigir atenção para resolver conflito. Novidade espetacular, Capricórnio. No amor, modere o ciúme e também as cobranças para não azedar o seu romance. Números? 8, 19 e 55. Aquário terá entusiasmo para dar conta do serviço, cursos, pesquisas, né? Ouça sua intuição se estiver em dúvida para tomar decisão importante. No amor, crise na vida 2 tem tudo para ser superada, Aquário. E para jogar, 14, 45 e 56. Alô, peixes? Com ambição e criatividade, o sucesso material estará garantido. Mas tenha cuidado com atividades ou situações que você não domina, perfeito? No amor, os astros estão indicando contratempos, hein, peixes? Cuidado lá! Para jogar, 30, 31 e 50. Valeu, valeu pessoal, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e dar o seu positivo, tá? Dar o seu like para a gente, tá? Um beijo, um abraço, saúde, sorte, ótima semana para todo mundo! Música 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 Legenda Adriana Zanotto